Tudo bem, meu nome é Bruna, eu tenho 33 anos, sou médica anestesista, resolvi fazer hoje uma sessão de quiropraxia Porque além de eu fazer bastante esporte, gosto de fazer musculação, voltei a correr um tempo atrás e comecei com bastante dor Voltaram minhas dores na lombar, dor no joelho, sinto necessidade de estar sempre tentando me estralar e não consigo A corrida piorou muito os meus sintomas e vamos ver, eu estou tentando ver o que eu consigo fazer para melhorar esses sintomas agora Fala galera, aqui é o Jorge da Queroquiro e hoje eu estou muito animada, eu trouxe um caso muito especial, a Bruna Bruna, primeiramente, obrigado pela confiança Obrigada, obrigada E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como está esses seus sintomas, o que você tem sentido Para a gente conseguir fazer uma avaliação legal e depois a gente partir para os procedimentos As minhas dores pioraram bastante, na verdade já tive um tempo atrás, uma dor lombar e no joelho Quando eu comecei a correr, faz uns 3 anos, na época eu fiz fisioterapia para tentar melhorar a minha corrida Para ver se eu aliviava a dor, fiz exames, não tinha nenhuma alteração, nada, melhorou um pouquinho com a fisioterapia Só que eu sentia toda vez que eu voltava a correr, sentia dor, bastante dor De um tempo para cá eu resolvi parar de correr então, porque nada resolvia e sempre que eu corria piorava, piorava Então resolvi parar de correr, de um tempo para cá comecei a fazer musculação mais pesada, tentar aumentar um pouco a massa magra Para ver se eu conseguia fortalecer minhas articulações e decidi que esse ano eu queria fazer uma meia maratona Eu vou fazer uma meia maratona em outubro e comecei a correr, comecei a fazer assessoria, treinar para isso E com isso voltou um pouquinho das minhas dores no joelho, a dor na lombar, eu tenho uma sobrecarga aqui que está sempre doendo E enfim, mas essa é a história da dor Então você começou com uma dor lateral há 3 anos, uma dor no joelho que foi piorando com o tempo, é isso? Isso E aí você resolveu parar de correr para não forçar a articulação e agora você voltou com a musculação mais forte Mas você tem sentido um pouco a região lombar Essa dor na região lombar, você costuma sentir ela em faixa, ela é pontual, ela chega a irradiar para alguma região Como é que é? É uma dor em faixa, bem lombar mesmo aqui, bem localizada, assim, parece que para a vertebral, assim, do lado da coluna mesmo Não irradia e é bem localizada Bem localizada Hoje você falou que está mais ou menos de 0 a 10, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5 Geralmente fica nessa média ou tem momentos no seu dia que elas pioram ou melhoram? Normalmente fica nessa média, mas à noite eu sinto que é pior Tá, porque geralmente quando você fica mais tempo em pé, essas coisas, você começa se sentindo mais Tá bom Cirurgias, tem alguma no corpo? Não Fratura? Nunca Pressão arterial normal? Normal Tem praticado atividade física, alguma doença autoimune? Tenho tiroidite de Hashimoto Tá, alguma alteração em relação a outro tipo de sintoma que não seja dor? Tipo uma dor de cabeça, uma gastrite, algo intestinal, algo respiratório? Eu tenho síndrome do intestino irritável, que é uma alteração intestinal também, que eu tenho bastante dor abdominal Tá, você costuma ter? Bastante Cólica costuma ter? É, cólica São fortes? Sim Tô tratando faz um tempo já Legal Tem algumas técnicas de quilo que podem ajudar a liberar essa região também Geralmente os segmentos da lombar, que levam essas raízes nervosas, que inervam a parte intestinal, a parte gástrica Pode estar ajudando a ter uma função melhor desse intestino aí Mas a gente vai vendo conforme os resultados aí, conforme as exceções Tá legal, você falou que tinha feito um exame de imagem e você tinha identificado que existia uma lesão na L4 e L5, é isso? Isso Isso, você falou que seria uma protrusão Protrusão Tá, vou pedir pra você passar a coluna ali, pra eu dar uma explicadinha pro pessoal Toda ela Pode pegar só ela Isso, garota Obrigado Não, eu gosto muito de explicar Por quê? As pessoas não sabem, mas a gente tem uma dessa aqui bem parecida dentro do nosso corpo E aqui existe a região cervical, torácica e lombar A gente vai falar aqui da lombar, que é o seu caso Aqui, essa parte branquinha que vocês estão vendo aí São as vértebras da nossa coluna Entre as vértebras, existem os discos intervertebrais Que são essas bolachinhas aqui que vocês estão vendo Isso aqui é feito de fibra e 90% água O que acontece? Quando a gente tem uma sobrecarga nesses discos Ele acaba machucando E com o tempo isso vai desgastando Por isso que é importante e interessante A gente sempre ter uma boa avaliação da nossa coluna Pra gente entender esses posicionamentos E essa sobrecarga poder ser evitada Quiropraxia é mais do que um tratamento É algo pra gente se cuidar, uma prevenção Por isso a ideia é a gente manter essas vértebras bem alinhadas Pra gente não machucar e poder causar o que a gente chama das famosas hérnias de disco No caso da Bru, ela tem uma protrusão Que é uma segunda fase É como se estivesse começando a quebrar essa fibra Porque o disco é como se fosse um babalú, um chiclete Se fora rasga o núcleo que está lá dentro o pulposo O líquido, ele pode escorrer pra fora E isso pode acabar comprimindo os nervos E machucando e sentindo aquelas irradiações E aquelas queimações que muitas pessoas sentem Então, bora ver como é que estão esses posicionamentos Eu vou fazer uma avaliação Entender como é que está a mecânica do seu corpo E a gente vai começar a fazer uma higiene na sua coluna Começar a identificar esses maus posicionamentos E levar pra uma correção pra gente conseguir manter mais equilíbrio Tudo bem? Certo Então fechou, bora lá Eu vou pedir pra você olhar bem pra frente Isso, vai juntar os pés Vai fechar os olhos Vai respirar bem fundo E trazer o ar aqui embaixo Solta o ar Isso Mais uma bem fundo Mais uma Ótimo, ótimo Chega a sentir algum tipo de tontura Não Ou balanço Não, tranquilo Eu sinto um balanço Balancinho, né? Eu vi que é um pouquinho pra frente e pra trás Vou pedir pra você afastar um pouquinho as pernas E você vai enrolar Como se fosse encostar as mãos nos pés Vai no seu limite devagarzinho Boa Ótimo Licença aqui, tá bom? Uhum Vou pedir pra você devagarzinho ir desenrolando Ótimo Tem um pequeno desviozinho ali na toroco lombar Mas é bem pouca coisa Você chegou a ver se tem algum esculhosa ou coisa do tipo? No princípio, tudo que eu vi, nunca Nunca reparou A gente vai fazer alguns testes ali depois Pra descer ou levantar Incomoda a região lombar? Um pouquinho Mais pra descer ou na hora de subir? Pra descer, quando tá mais no chão Na hora que vai começar a subir Na hora que vai começar a subir Você sente bem aquela região ali, 4 e 5 É, ali Eu vou pedir pra você colocar a mão no lombar E jogar o quadril um pouquinho pra frente, assim Isso Volta devagar Chega a incomodar? Não Não? Dá alivia Alivia Quando a gente estresse pra trás, então alivia Então bem provavelmente é uma pressão que tá tendo no disco ali Quando você flexiona, dói E quando você estende, alivia Vou pedir pra você fazer um movimento lateral Isso Pro outro lado Ótimo Estabiliza Chega a incomodar algum desses lados? Não Tranquilo? Senta ali pra mim, por favor E a gente só vai fazer um teste de rotação cervical, tá? Vou pedir só pra você Como se fosse encostar Isso Boa Pro outro lado Ótimo Tá Sente a diferença pra rotacionar pra um lado e pro outro Pra você ser parecido Lateral E pro outro lado Tá Parece um pouquinho mais limitado Pra um lado e pra cá Mas não chega a doer Não Mas uma leve pressão Tá Legal Licença aqui, tá bom? Só vou verificar aqui Um pouquinho mais pra lá Tá legal Bru, vou pedir pra você deitar de barriga pra baixo Rosto aqui E as mãozinhas no guidão Por favor Tudo bem essa posição? Uhum Tá Eu vou começar verificando de baixo pra cima, tá? A gente vai analisar toda a coluna Mas a gente vai começar pela parte inferior Tá Pode ver que a direita a gente tem um pouquinho de alteração, né? A perna direita um pouco mais curta Quando a gente flexiona Igual Então provavelmente é um desalinhamento de quadril Licença aqui, tá, Bru? Ah, eu esqueci de falar uma coisa Conto Eu tenho síndrome do impacto no quadril esquerdo No quadril esquerdo Chegou a ter alguma fissura, alguma coisa? Não, só tem uma protuberância bem pequenininha Na época comecei a correr Que foi a primeira vez que eu senti dor Mas eu não tinha dor no joelho, nada Eu tinha dor no pubis Tá Quando pressiona esse lado É diferente desse Uhum Esquerda incomoda mais Um pouquinho Um pouquinho, né? A gente vai fazer uma elevação de perna Mas sem dobrar o joelho, tá? Vou pedir pra você esticar essa perna o máximo que você consegue Só essa? Isso Sobe, sobe, sobe Boa, pode abaixar Vou pedir pra você fazer isso com a outra Sobe, sobe, sobe Ótimo Tá legal Eu sinto que a esquerda é um pouquinho mais fácil É, eu também acho Você também achou? Uhum Pouca diferença, mas eu vejo que a esquerda tem um pouquinho mais de amplitude E o sacro do lado esquerdo, ele tá um pouco mais posterior Ele tá um pouquinho mais alto Não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo Como esse lado aqui é um pouco mais alto que esse Então a gente vai fazer um ajuste de sacro O sacro, ele tá ligado bem próximo da lombar, né? A gente vai ajustar essa articulação lombo-sacral Então eu quero abrir um pouco mais de espaço nesse lado esquerdo aqui Ô Bru, você comentou comigo que você tem uma síndrome do impacto no pubis, é isso? É isso, eu tenho uma síndrome do impacto no quadril esquerdo E eu comecei a, eu descobri porque eu comecei a sentir uma dor no pubis Entendi Aí eu descobri uma pubaldia logo depois que eu comecei a correr um tempo atrás E sentia, só que era só uma protuberância assim, sabe? Não é uma dor no quadril, a minha dor é referida no pubis Entendi, você sente mais embaixo aqui mesmo Eu vou pedir pra você virar de barriga pra cima e a gente vai fazer alguns testes de força, tá bom? Vou pôr sua perna aqui lateralmente e eu vou pedir pra você fazer força contra a minha mão Eu vou jogar pra baixo e você vai chutar pra cima Tá Pode ir, força Uh, boa Toma outra aqui Força Esquerda mais fraca pra quadríceps e elevação as duas partes Vou fazer força de quadríceps, tá? Flexiona aqui Eu vou fazer força pra baixo e você faz pra cima Pode ir Força, 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 força É, não tá respondendo muito legal não Vamos lá outra aqui Força, força Essa aqui é um pouco mais forte mesmo Esquerda mais fraca pra quadríceps e elevação as duas não tão muito fortes não, tá? A gente vai fazer alguns ajustes e vamos ver se a gente consegue fazer uma alteração nessa resposta Vira de barriga pra baixo de novo, por favor Bru, eu vou começar ajustando aqui o seu saco, tudo bem? Uhum Tem uma alteração de quadril também, mas a gente vai começar pelo saco Uma abertura maior aqui também, ó Quase um EX, ó Onde tá a espinha ali, a cadeia Olha como essa tá aberta, tá vendo? Vou trazer essa mais pra dentro Tá legal Bora lá Bru, vira pro lado esquerdo pra mim aqui, por favor Deita de lado Tudo bem essa posição? Uhum Se eu te colocar em alguma posição que fique desconfortável pra você Você me avisa e a gente é o té, ó Tudo bem? Tudo bem Vou te trazer um pouquinho pra frente, tá? A gente vai ajustar aqui a base, tudo bem? Uhum Eu vou pedir pra você relaxar bem o corpo Eu vou trazer um pouquinho pra cá Não vai cair, tô te segurando Uhum Tudo bem? Respira bem fundo E solta o ar aqui Solta aqui Uhum 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 Ótimo Tudo bem? Uhum Foi ótimo ajuste Boa Barriga pra baixo de novo, por favor Deu uma melhorada Isso com ajuste de saco, né? Isso que a gente não mexeu nem no quadril ainda Eu vou pedir pra Bru fazer movimento de elevação de novo pra mim Vamos lá, Bru Boa A outra Ótimo Senti um pouco mais fluido Aham É claro que ainda tem tensão muscular nessa região Mas eu sinto diferença na área do movimento Percebam, né? Você falou que a esquerda era um pouquinho mais dolorido, né? Que direito Persiste a esquerda Um pouquinho Pouca coisa É Vou pedir pra você virar pro outro agora Lado direito Bru, bem parecido, tá? Só que agora eu vou mexer nessa articulação do quadril Tudo bem? Uhum Tudo bem aí? Uhum Barriga pra baixo de novo, por favor Aqui A altura Zerada Quando eu venho na ilíaca aqui Existe uma diferença Mas bem mais próxima Um ponto do outro Conseguindo agora? Vamos lá Conseguir ver? Aqui André Um SUN Eu vou pedir pra você respirar bem fundo e soltar bem o ar. Solta bem aqui, solta o corpo. Ótimo, garota. Tranquilo? Você acumula bastante tensão nessa região aqui também, ó. Muito. E é dura. Vamos ajustar essa daqui de barriga pra cima? Vira pra mim, por favor. Até pra correr, eu corro assim... Rígida. Rígida, é. Vira um pouquinho mais pra baixo, por favor. Isso, ótimo. Eu vou pedir pra cruzar os braços assim. Isso daqui também. Flexiona essa perna aqui, por favor. A gente vai ajustar só T4, tá? Uma vértebra superior ali da região torácica. Ela tá jogadinha pra trás e eu percebo que você tem um acúmulo de tensão muito grande. Então eu vou usar esse ajuste, o peso do seu corpo mais o meu, pra gente conseguir soltar mais. Tá? Mas é bem tranquilo. Deixa eu ver se eu respiro. Deixa eu ver se eu relaxar bem o corpo em cima da minha mão. Respira bem voando. E solta o ar. Isso. Ótimo. Perfeito. A gente vai quebrando essa aderência aos pouquinhos. Vira de novo pra mim, por favor. Abre é dura ali em cima, hein? É. Deixa eu ver mais pequinhas. Eu vou dar mais um estímulo aqui, tá, Bruno? Vou pedir pra você respirar bem fundo. E solta o ar. Ótimo, ótimo. Tudo bem? Uhum. Dá uma peladinha ali que a mulher tá treinando muito aqui. Essa região do trapézio é bem rígida. Pra cá, é diferente daqui? Um pouco. Mais sensível esse lado aqui? Parece que é mais duro, assim, sabe? Mais duro, mais rígido. É. Esse movimento chega incomodado? Um pouco. Um pouquinho. Tranquilo aí? Uhum. Bruno, eu vou pedir pra você respirar de barriga pra cima, por favor. Pra não dobrar nesse pescoço. Vem um pouquinho mais pra cima, por favor. Isso. Isso. Prático. Você falou que você não chega a ter dor de cabeça, né? Tem. Tem? Uhum. Costuma ter mais o suboccipital aqui, mais lateral. Mais, de pressão, assim. De pressão? É. Você costuma morder? Eu uso de uma plaquinha de bruxismo. Abre pra mim. Fecha. É, tem um leve desviozinho aí. Abre de novo devagar. Fecha. Um pouco desvio, mas mais pressão. Sente mais um lado que o outro. Esquerda aqui mais. Tá. Por isso que é tenso, assim, essa região. Os músculos da mastigação, eles são todos relacionados com a musculatura cervical. Então, geralmente, pessoas que mordem muito, elas tensionam muito o pescoço. Então, isso faz com que tenha mais subluxação e aí pode ter dores de cabeça relacionadas à pressão, né? Que a gente chama de cefaleia tensionais. Então, eu acredito que conforme a gente for ajustando e for regulando essa pressão dessa região, pode acontecer, em muitos casos, de melhora nessas dores de cabeça. Um percocinho duro dessa manhã, né? Um percocinho duro dessa manhã, ó. Deixa eu incomodar aqui. É diferente tocando aqui e tocando aqui. Um pouco mais sensível. Um pouco mais sensível. Não chega a ser dor, mas a sensibilidade é maior, né? Olha, essa pontinha dessa vértebra deveria estar aqui, ó. Já está aqui, ó. Tá vendo? Nossa senhora. Então, existe uma pressão bem grande aqui nessa região. Vamos abrir um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho. Nossa Excelente Essa eu senti em mim Essa foi Na hora central Tônus muscular na hora já muda Até eu tô sentindo que mudou É, mudou muito Cara, tem tensão? Tem São 33 anos São 33 anos aí de estímulo Esse pescocinho, né Mas, nossa, tava pedindo A gente deixa esse região Repara como fica o seu sono Sua disposição, até as dores de cabeça Conforme a gente for cuidando Com certeza isso vai te aliviar Aqui Diferente daqui Uhum Mais sensível Mais Vou fazer mais um ajuste aqui Nessa parte inferior Aqui tá na sua C6 Soltar bem a cabeça Uh, ótimo Essa foi mais sequinha Tranquilo, bro? Uhum Ia ser legal fazer uma liberação em conjunto com os ajustes Mas como é a primeira vez que tá sendo ajustada E eu quero que o seu... Às vezes menos é mais Então eu quero que o seu corpo receba esses estímulos Pra ele poder absorver E conforme a gente for fazendo A gente vai trabalhando isso em conjunto Mas, nossa O pescoço aqui mudou muito Vai dar de cima Vou refazer alguns testes de força, tá E a gente vai dar uma olhadinha no seu joelho também Vamos lá, bro Eu vou pedir pra você fazer força contra a minha mão aqui Pode fazer Isso Ótimo Outra aqui Força, força, força Essa daqui tá respondendo melhor Tá, né? Tá As duas estavam fracas Sinto que essa daqui tá respondendo melhor Essa aqui aumentou um pouco Mas essa fez mais diferença Vamos fazer de quadríceps agora Deixa eu ver Pra você fazer força contra o meu braço Opa Aumentou muito Muito bom Esse aqui vai Ó Muita diferença de quadríceps Ótimo Esses segmentos Da região lombar De quadril Eles enervam toda essa musculatura aqui De quadríceps Então por isso que dá tanta alteração Então conforme a gente for regulando A sua máquina vai trabalhar melhor, né? Joelho E eu queria dar uma olhada no pubis, né? Você falou que às vezes sente Legal Vou querer fazer aqui um teste De pubis Até de força Vou pedir pra você fazer força pra abrir Pra abrir Força, 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 força Tá Eu vou pedir pra você fazer agora Força pra fechar Força, 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 força Tá legal Dói pra fazer alguma dessas forças? Pra fechar um pouco Pra fechar um pouco Mais a direita Mais a direita Você sente o lado do pubis Você sente o lado pubis lá dentro? Não Eu sinto o adutor aqui Mais o adutor É Vou pedir pra você fazer de novo Força pra abrir Isso Força pra fechar Força, 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 força Ótimo Eu sei que isso pega um pouquinho Mas eu quero estimular um pouquinho ali dentro Fizado aqui um pouquinho alterado Nada muito Fora Senti aqui no quadril Sentiu Ah, pegou ali Tranquilo, Bruno? Uhum Solta um pouquinho mais o pé Isso Isso Uhum Boa Solta um pouquinho mais o pé Pode soltar Boa Você sente mais o joelho? Esquerdo ou direito? Direito O esquerdo não pega? Pega Pega às vezes também Você sente mais lateral aqui? Lateral Ó, se a gente for comparar a linha da tíbia dela A gente pode ver que essa tuberosidade Ela tá um pouco mais lateralizada Tá vendo? Um tatuão central Então a gente precisava trazer isso mais Um pouquinho mais pro meio Pra diminuir essa sobrecarga Bruno, faz força quadríceps Dói? Não Força Dói? Uhum Tenta não levantar a perna Só quadríceps Vai Tira o quadríceps Força Força Tá, volta Agora deu um pouco Força Solta Força Um pouco mais direito É Vou querer abrir um pouquinho do espaço Entre a articulação ali da tíbia É Não é igual É um ajuste É um ajuste Com a ideia de fazer A inércia Então eu vou bater o seu joelho em cima Pra articulação de baixo Travar Então ela vai continuar Pra gente poder posicionar Tudo bem? Então bem Tranquilo esse ajuste Isso Tudo bem? Uhum Vou mais duas vezes, tá? Pode soltar bem a articulação Tranquilo? Uhum Vou mais uma, tá? Barriga pra baixo Grupo, por favor Tudo bem aí? Uhum Ótimo Bom, legal Como a Bru Ela tem uma compressão Nessa região lombar A gente tá com uma maca da Tecmec Que é a Z500 Ela ajuda a trabalhar nessa região de tração Então eu vou deixar ela alguns minutinhos aqui Pra gente abrir Eu vou posicionar ela Aí você acelera aí o processo E a gente vai começar a trabalhar Pra abrir um pouco mais esse espaço Nessa articulação Pra ela ter um pouco mais de conforto Bru, eu vou pedir pra você descer Vem aqui Isso Vamos chamar a rodo aqui pra ela não fugir Essa aqui é a nossa Z500 da Tecmec E essa é uma Flex Distraction Ou seja, é uma maca que trabalha com tração Mas a gente consegue regular o tempo Que vai ficar o paciente E a velocidade da tração Pra gente começar isso Eu só tenho que apertar esse botãozinho Aqui Eu vou subir um pouco Pra gente não estender tanto a lombar E mais flexionar Tudo bem esse movimento, Bru? Tá muito forte? Não Tá tranquilo? Uhum Eu levei a maca Pra gente trabalhar mais a flexão Do que uma extensão Então a ideia dessa maca É a gente conseguir tracionar Essa articulação Que é onde ela tem uma compressão Então eu vou mostrar aqui O modelo da coluna Pra vocês conseguirem ver direitinho Como a parada tá acontecendo Como se a coluna estivesse aqui em cima E a gente tá fazendo esse movimento aqui De abrir a articulação Eu quero abrir isso aqui E é esse movimento que a gente faz Pra musculatura O ligamento E relaxando E soltando Nessa amplitude E aí eu deixo ela aqui alguns minutinhos Pra gente dar umas férias Pra lombar dela Não tô precisando Enquanto ela fica ali um pouco Eu vou dar uma soltada nessas paravertebrais dela E nos superiores Que estão um pouquinho tensos, né, Bru? Um pouco tensos Supertável Um pouco tensos Vamos lá. A Bru veio achando que ia ser maltratada, né, Bru? Sai daqui 3 quilos mais leve. Olha como é que tem isso. Eu não vou soltar embaixo, porque a gente está estimulando já embaixo. Muita coisa, às vezes, não é bom. Deixa eu desarmar aqui o Bru. Bru, devagarzinho eu vou pedir para você virar de lado e sentar na maca. Vamos para o outro lado. Pode virar de lado e sentar. Isso, boa. E aí, Bru, seu inteira? Viva. Ah, viva? Achei que ia judiar um pouco. Você tinha comentado que estava um pouquinho receosa. Achei que eu ia sair sem caminhar direito. Espero que você tenha se sentindo bem. Muita gente que assistiu o vídeo tem medo, né? Porque não conhece. Hollywood me ferrou com aqueles vídeos mirabolantes dos filmes, né? De quebrar pescoço e tal. Mas o que recado você tem para quem tem medo e acha que ia machucar ou coisa do tipo? Não, é muito seguro. Achei me sentir totalmente segura. E é um alívio imediato, assim. Uma sensação muito boa de leveza, assim. Muito bom. Fico feliz que você tenha gostado. Muito bom. Gostei muito. Obrigado pela confiança. Obrigada a você. Espero que a gente continue com os seus cuidados. Que eu tenho certeza que o seu corpo está precisando aí. Percebi que sim. Tem alguns pontos aí. Mas tenho certeza que você continuando, você é uma pessoa muito ativa. Atividade física, alimentação, criopraxia, pensamentos positivos. Isso tudo vai ajudar no descanso, né? Que eu acho que precisa. Acho que tudo isso vai ajudar você a ter uma qualidade de vida muito melhor. Fechou? E galera, se vocês curtiram esse vídeo, meu, mete o dedo no like. A gente fez com muito carinho para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, ajuda a gente a chegar a um milhão de inscritos. E se você quer passar por uma sessão de criopraxia, tem um QR Code aqui no canto da sua tela. Ou no link na descrição, você clica e agenda a sua consulta. Fechou? É isso. Um grande beijo e até a próxima.